Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Consciência Cristã Cast. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje terei a honra de conversar com alguns amigos preciosos acerca de um assunto que é muito especial ao nosso coração, a obra missionária. Portanto, fique conosco e eu tenho certeza que o Senhor, em graça e misericórdia, haverá de agregar alguns valores preciosos à sua vida. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Muito bem, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco dentro deste episódio tão especial acerca da obra missionária. Nós sabemos que a missão precípua da igreja é contribuir com tudo que ela tem para expandir o reino de Deus e manifestar a glória do Senhor até os confins da terra. Enfim, nós entendemos que todo aquele que de fato compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada é sim um missionário em potencial. Nós precisamos contribuir com tudo que temos e somos para tornar o Senhor Jesus conhecido e tributar a Ele aquilo que Ele merece como recompensa pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui com três pastores muito conhecidos de todos vocês que são tão apaixonados pela obra missionária como qualquer cristão que de fato compreende de maneira genuína o Evangelho do Senhor Jesus e eu gostaria de apresentá-los agora a vocês. A princípio, com a minha esquerda, meu querido amigo e pastor, professor Jorge Noda, eu gostaria que ele se apresentasse um pouco. Estamos muito felizes com esse momento de conversarmos aqui sobre a obra missionária, visão missionária. Muito gratos a Deus pela oportunidade de termos esse podcast e uma conversa tão especial com amigos tão queridos aqui. Eu creio que vai ser algo muito especial e produtivo para nós. Que bênção. Sempre é bom lembrar, meus irmãos, que vocês precisam compartilhar o link dessa transmissão com mais pessoas para que, desta maneira, todos nós juntos possamos disseminar esse conhecimento para que, cada vez mais, possamos estar cada vez mais cientes da nossa responsabilidade enquanto missionários. Aproveita e dá um joinha aí no vídeo. Se inscreve em nosso canal, se porventura você ainda não é inscrito, para que, desta maneira, nós possamos promover cada vez mais aquilo que nós temos tentado produzir aqui para a maior glória de Deus. Pois bem, também está conosco nesta conversa mais um querido professor, pastor Valberto Cruz e ele vai estar também somando conosco. Pastor Valberto. Olá, queridos. Que bom estar aqui com esses nossos pastores amados que amam o Evangelho, amam a obra, amam o Evangelho da Cruz e poder falar sobre missões que é, na verdade, o que move os nossos corações e assim deve ser uma sujeição ao mandato dos senhores muito nos alegra. Espero poder cooperar com alguma coisa ouvindo esses irmãos também e sairei daqui bastante edificado. Que bênção. Por fim, nós temos mais um amigo, um parceiro aqui, junto com os pastores Noda e Valberto Cruz, também um dos conteudistas da Consciência Cristã, do Bless, pastor Moisés Barros. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma alegria, pastor Jamerson, pastor Jorge, pastor Valberto. Estarmos aqui. Uma alegria, uma honra podermos estar juntos aqui para conversar deste assunto tão precioso e tão necessário para a edificação e para a saúde da igreja, que é a obra missionária, o cumprimento da missão que o Senhor nos deixou e que seja uma conversa agradável e edificadora para a glória de Deus. Ah, tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, dessa maneira o nosso time está formado e nós vamos começar com uma pergunta que vai gerar aqui seguramente unanimidade quanto à resposta. Pois bem, todos nós somos missionários? Pastor Valberto Cruz. Todos nós somos missionários? Na verdade, enquanto membro do Corpo de Cristo, nós temos uma missão. Não existe, não existe nenhum que faça parte do Corpo de Cristo que de fato não tenha recebido a missão do Senhor. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, acho que vai ser o texto que vai nortear aqui a nossa conversa, que não tem outro texto de maior peso para nortear a nossa conversa, senão Mateus 28, a partir do versículo 16, quando Jesus comissiona seus discípulos. E, obviamente, o entendimento que temos é que essa missão é dada a todos os discípulos de Cristo. Todos nós convergimos para esse pensamento que aquele mandato não se deu apenas àquele grupo pequeno que ouviram aquela ordem do Senhor. Na verdade, todos nós recebemos esse mandato do Senhor e somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a fim de cumprir essa missão. O Senhor disse, enquanto comissionava os seus discípulos, que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Esse é o mandato do Senhor, essa é a missão do Senhor para os seus discípulos. Nós fazemos discípulos e, ao mesmo tempo, somos discipulados pelo Senhor Jesus pela capacidade do seu Espírito. Então, a ordem é que nós ensinássemos aos nossos discípulos a guardar aquilo que o Senhor nos havia ordenado. Então, essa é a missão de fazer discípulo. E nós só podemos cumprir esse mandato pelo auxílio do Espírito Santo, porque ensinar a alguém a guardar o que o Senhor nos ordenou a fazer, nós só conseguiremos pelo auxílio do Espírito Santo. Eu não vejo ninguém capaz de ensinar alguém aquilo que recebeu e está pondo em prática da ordem do Senhor, senão pelo Espírito Santo. Às vezes, as pessoas têm até a vontade de fazer, têm a intenção de fazer, de cumprir o mandamento do Senhor, mas lhes falta a ação do Espírito para assim se sujeitar. Então, eu entendo e acredito que os meus amados irmãos que estão corroboram com esse pensamento de que todo nascido de Deus, habitado pelo Espírito Santo, recebeu esse comissionamento de também fazer discípulo. E, portanto, todos são missionários. Nesse sentido, pastor Jorge, aproveitando a deixa do pastor Valberto Cruz, todos nós, no caso, somos missionários e mais alguma coisa, deixa eu melhorar a minha pergunta para o Senhor, no sentido de que todos nós somos missionários, nós concordamos, mas há ainda, dentro das nossas igrejas, aquela ideia de que, por exemplo, eu sou líder de determinado departamento, então não tenho que me envolver com obra missionária porque eu já faço algo para o Senhor que a obra missionária fique a cargo de quem é missionário, por exemplo. Não sei se me faço entender. Neste caso, todos nós somos missionários, mas além daquilo que, dentro do meu exemplo, estamos fazendo dentro da igreja local, também temos a responsabilidade de provar a todos quantos qual a razão da esperança que há em nós. Seria mais ou menos assim? É interessante, né, quando a gente pensa sobre o termo missão e missionário, que, na verdade, não vai ser uma linguagem que a gente vai encontrar na Bíblia, né, assim, aqui nós temos missões, aqui nós temos missionários. A linguagem que nós temos é que Deus, dentro do seu propósito, chama pessoas para cumprir missões, para cumprir tarefas, não é? E, especialmente, no contexto cristão, todos aqueles, como o pastor Roberto disse, que foram salvos por Cristo, foram chamados para proclamar o Evangelho. O mandamento da grande comissão é para todos, não é? É interessante que, às vezes, ministrando nas igrejas, eu faço essa pergunta. Eu pergunto-se quantos missionários nós temos aqui, não é? E dois ou três levantam a mão e... Eu acho que vocês não entenderam o que eu perguntei. Eu quero saber quantos missionários nós temos aqui, não é? E, ainda assim, o pessoal tem dificuldade em responder. Quantos de vocês já receberam Jesus como Senhor e Salvador e vocês têm certeza que têm a missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos? Aí todo mundo levanta a mão. Diz, olha, nós temos diante de nós uma igreja missionária. Agora, ao mesmo tempo, eu creio que é importante nós observarmos, dentro dessa missão, chamados específicos. Então, alguns são chamados para cumprir essa missão no contexto da igreja local, dentro da esfera de evangelismo, de crescimento, da edificação da igreja local. Já outros, Deus chama para transpor as fronteiras, ir para um outro país, outra cultura, ir lá proclamar o Evangelho de Cristo. Então, e é por isso que talvez haja essa confusão, exatamente por causa da terminologia. Isso me faz lembrar que uma vez uma jovem missionária esteve na conferência e a pessoa que estava lá na frente disse, todas as missionárias seguiam em pé. é esposa de pastor, professora de seminário, pessoa atuante na igreja, ela se levantou. E aí a pessoa que estava falando, você não, você não é missionário. Então, você percebe que essa questão da tecnologia. Agora, é interessante que John Piper, ele chega mesmo a dizer que existe um sentido muito específico daqueles que Deus separa sim, para sair da sua casa, transpor as fronteiras e alcançar vidas em lugares distantes, que isso deve ser visto como uma vocação específica. Nesse sentido, nem todos são missionários, nesse sentido. Inclusive, desculpa, pastor, mas eu acho que no campo da missiologia eles aplicam, fazendo essa distinção, missionário de carreira. Missionário de carreira é aquele que cruza os limites transculturais, é aquele que se dedica especificamente para evangelizar pessoas não evangelizadas, levar mensagem de salvação a essas pessoas em contexto e ambiente transcultural. Então, para que haja essa diferenciação, eles usam esse termo, missionário de carreira. Então, fulano é missionário de carreira. Então, cita-se vários por serem missionários de carreiras. Essa é a preocupação, porque o não entendimento leva as pessoas a não perceberem a responsabilidade missionária. Então, eu posso fazer missões indo, ou eu posso fazer missões contribuindo, ou eu posso fazer missões orando. Não, não se faz missões dessas formas, se faz missões de todas as formas, indo, orando, contribuindo, você sendo esse missionário. É um fato interessante, porque quer você tenha entendido o seu mandato, a sua missão. Você tem a responsabilidade de fazer missões, seja no contexto mono, como transcultural. O fato é que quando você tem o entendimento do seu chamado a ser membro do corpo de Cristo e fazer discípulos de Jesus, isso você tem que entender que você tem que fazer seja aqui onde você está ou no país em que o Senhor vai te levar. Porque se você deixa o seu país e vai para um outro país, a sua missão é a mesma, só que você vai fazer em um outro contexto, em outro ambiente, vai aprender uma língua, vai aprender uma nova cultura para que você assim possa realizar o seu chamado. Aqui no nível cultural zero é mais fácil você fazer, mas em se tratando de contexto transcultural, a missão é a mesma. Quer você faça aqui ou lá fora, é fazer discípulo. Agora, existem pessoas, como o pastor Jorge falou, que Deus as separou especificamente para ser usado por ele em outro contexto cultural. Inclusive, algumas pessoas identificam a palavra apóstolo no sentido mais lato da palavra como essa pessoa. Como esse missionário nesse sentido, apóstolo hoje aplicado nessa realidade. Pastor Jorge, há autores que fazem uma distinção entre evangelização e missão, enfatizando a evangelização. Para amenizar a situação. Agora, o problema que pode surgir nessa questão que é verdadeira, concordo plenamente com o que foi colocado em relação a que todos nós somos missionários e todos nós devemos estar engajados com a obra da evangelização, do testemunho, de também negarmos essa questão dos desafios transculturais. No sentido de que já sou missionário, já estou fazendo a missão, então não me importa muito. isso pode acontecer no sentido de você não perceber como o pastor Jorge colocou, que há situações, citando o John Piper, que há situações missionárias extremamente desafiadoras e que vai exigir o empenho muito mais intenso da igreja, local, em oração, em contribuição, em envolvimento, como você também colocou, do que situações, digamos assim, mais fáceis, ou seja, num país ou num lugar onde a gente tenha liberdade, onde tenha facilidades financeiras, onde fale a língua, então, isso é um elemento que deve ser observado. Como o pastor Jorge, ele reproduz as palavras do pastor John Piper no sentido de que Deus separa especificamente pessoas para isso, então, isso não vai trazer desestímulo por parte de outras pessoas, porque Deus gera no coração dessa pessoa que tem um chamado específico para um país específico e Deus alimenta esse desejo, o amor por aquele povo e Deus inquieta o chamado, a pessoa que foi chamada, até que ele corresponda a esse chamado do Senhor. A gente vê o exemplo de Ruth Santeiro que desde sua infância começava a falar as visitas de seus pais que quando crescesse a ser missionário na China e mesmo depois que em sua adolescência ele perde o foco disso, mas quando ele retoma a comunhão com o Senhor ele passa realmente a ter experiência com Deus, ele focaliza nisso aí, não tem outra coisa a não ser isso em sua vida. Eu acho que foi o William Carlin que sofreu mais resistência para encontrar apoio em relação a esse desafio transcultural, missionário, naquele instante ali a igreja entendia que a missão deveria ser no sentido local, da evangelização, que é um aspecto verdadeiro e necessário, mas ao mesmo tempo não perder essa dimensão. É por isso que hoje em dia existe um conceito que tem sido trazido para dentro da discussão sobre a diferença entre missionário e missional. A expressão missional ela pode ser, ela pode acontecer dentro do contexto mais liberal da teologia e não nos interessa, mas no sentido mais bíblico que a igreja por definição ela é uma comunidade que tem a visão missionária em todos os sentidos. Não somente de orar por um missionário, apoiar o missionário, mas ela existe como a missão onde ela está com todos os seus membros e ela está presente ali para cumprir essa missão. Então, e nesse sentido aí sim todos são todos são missionários. isso me faz também pensar esse conceito que nós temos do missionário que vai transpor as fronteiras. Na minha adolescência depois que eu me converti eu estive perto de um grupo de pessoas que vieram dos Estados Unidos lá para a minha cidade para evangelizar. E aí eu já tinha alguma noção de inglês aí eu me ofereci para ajudar. E aí o americano com aquela a linguagem dele dizia para a pessoa Jesus loves you daí eu dizia Jesus ama você. Aí depois eu pensei por que eu não posso dizer para essa pessoa que mora na minha cidade que Jesus ama? E agora vem outra pessoa de outro lugar. Então, nada melhor do que as próprias pessoas da própria cultura para compartilhar a verdade do evangelho. E aí nessa perspectiva Deus é tão bom que já envia um contingente missionário imenso para cada cidade que é a própria igreja que está ali com o compromisso de pregar o evangelho. Pastores, como nós poderíamos atuar de modo a levar essa discussão com esse nível de reflexão com essa profundidade para dentro das nossas comunidades de modo a fazer com que os nossos irmãos viessem a pensar a missão da maneira como ela tem sido apresentada aqui. Algo que pertence a todos nós devemos nos engajar vestir a camisa para um termo assim mais afeito a nossa realidade atual. Pastor Moisés, como nós poderíamos levar essa discussão para esse nível para que essa paixão pela obra missionária se tornasse ainda maior dentro do nosso corpo que é a igreja? Primeiro, a gente está refletindo o que está nas escrituras. Então, quando a igreja está engajada na exposição bíblica no poder do Espírito então os irmãos se convencerão dessa necessidade. Eu penso também que a importância do conhecimento da história de homens e mulheres que foram usados de maneira muito especial por Deus para trazer a palavra de Deus. Nós somos frutos da obra missionária. Alguém saiu do seu lugar de conforto e trilhou as fronteiras, ou seja, ultrapassou as fronteiras. Então, acho que isso é muito inspirador. Eu acho que a igreja precisa também criar espaços de oração porque a ação missionária, ser uma igreja missionária não é meramente fruto do conhecimento, é fruto do mover do Espírito, da ação de Deus em nós, mudando o nosso coração, inclinando-nos às necessidades do outro. Então, eu percebo que o caminho seria esse. Palavra, história, oração, disposição para fazer. No caso, nós deveríamos levar muito mais conteúdo missionário dentro desses aspectos elencados pelo irmão para a nossa comunidade, quem sabe falar com paixão e mostrar a realidade do campo. Porque, segundo os dados missiológicos atuais, estima-se que há no mundo pelo menos 16 mil povos, destes 7 mil são considerados povos não alcançados e 3 mil povos que ainda não foram abordados. Um missionário sequer pisou ali. Pastor Valberto, essa informação é relevante para a igreja? Nós deveríamos nos preocupar mais com isso enquanto igreja que se encontra com essa responsabilidade de proclamar? Eu acho que o problema, independente da terminologia que seja aplicada ou somos chamados a proclamar o evangelho ou somos chamados a fazer discípulo, eu acho que o problema maior está em a igreja entender o seu chamado. Nós vemos hoje que as nossas igrejas elas não entendem que são chamados a fazerem discípulos, são chamados a proclamar o evangelho. Então, não é por falta de pregação da palavra em muitos casos. Obviamente, existem muitas igrejas que não têm pregado a palavra de maneira correta como deve ser pregado. Mas o que eu percebo é que o evangelho que se ouve, a mensagem que se recebe, isso não tem produzido arrependimento e a ação no coração das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas mais com a vida presente, com o materialismo, com a vida social, com o que elas vão usufruir nesses dias em que aqui vivem, mas não estão focados no que Deus quer para elas, no que Deus tem para elas, de fato, de precioso. Então, por mais bem intencionado que sejam os pastores de pregar uma mensagem bíblica, de fazer uma exposição coerente, centrada, e quantos pastores vão para casa frustrados, tristes? Nós somos pastores aqui que pregamos semanalmente algumas vezes. Quantas vezes nós não retornamos para casa angustiados, tristes, porque nós percebemos que não há um feedback naquilo que nós pregamos, que não há resposta naquilo que nós pregamos. Não no sentido de dizer que mensagem poderosa, rapaz, eu estou impressionado como você é um bom pregador, um excelente expositor. Às vezes, nós temos escutado isso e nos convencido de certa forma que está bom, que isso está certo, nós estamos sendo recompensados pelo nosso trabalho. Mas a recompensa do nosso trabalho não é essa, mas ver as pessoas amando Jesus, servindo Jesus, se convertendo à causa do Senhor. Eu acho que jamais Deus vai levar alguém a fazer discípulo fora do seu contexto, fora de sua parentela, se essa pessoa não entregou de fato a sua vida a Jesus, se essa pessoa não ama de fato o Senhor, se essa pessoa não sabe o que é fazer discípulo, se ela já está fazendo discípulo. então Jesus jamais vai levar alguém para fazer discípulo no contexto mais distante do seu, se ele não está fazendo no seu contexto, jamais o Senhor vai levar. Eu acho que assim, uma das, nós temos percebido que há muito retorno da força missionária em contexto transcultural, muitos não ultrapassam o choque cultural, aquele período de adaptação em que você vai além daquilo e você permanece no campo para fazer a obra e existe aquele romantismo em que você vai conhecer um novo país uma nova cultura um novo povo e mais fazer discípulo é diferente. Então eu acho que muito da força missionária tem voltado porque não fizeram primeiro a sua missão enquanto deveriam fazer em sua localidade primária. Eu acho assim que a igreja tem sofrido nesse sentido em que a liderança pode até ter ensinado corretamente mas não vê o feedback na igreja no sentido deles estarem fazendo discípulos estarem proclamando o evangelho sequer pastor Jorge isso acontece na própria casa quantas pessoas que nós temos como membros de nossas igrejas que não consegue dar testemunho em discipulado seus próprios familiares seus pais seus irmãos Roberto o Instituto Haggai há algum tempo aliás na verdade o Instituto Haggai mesmo fez uma pesquisa e descobriu que uma parte significativa das pessoas nas igrejas evangélicas não compartilham o evangelho com outras pessoas e uma outra pesquisa também de George Barna chegou a esse número de 95 97% dos crentes nas igrejas locais não compartilham de forma intencional o evangelho então eu creio que isso está trazendo à tona um problema mais sério hoje em dia em grande parte a mensagem não é mais a mensagem do evangelho é a pregação de prosperidade de bem estar aqui e agora soluções pelos problemas imediatos como você falou e que hoje em dia muitos pregadores tentando pregar uma mensagem relevante e que seja mais acessível às pessoas e estão deixando de pregar o evangelho bíblico e a partir daí eu vejo que nós temos um trabalho missionário muito mais desafiador porque se fala por exemplo sobre missões nível 1 que é alcançar a pessoa próxima 2 pessoas um tanto distantes 3 das outras culturas mas nós temos hoje em dia um número imenso de pessoas que frequentam igrejas mas se você conversar com elas sobre as verdades fundamentais do evangelho sobre uma experiência real pessoal de verdadeiro arrependimento verdadeira fé em Jesus nós vamos descobrir que muitas vezes isso não é uma realidade então as pessoas não vão compartilhar aquilo que elas não têm então pensando nisso eu creio que nós temos um desafio maior eu tenho até dito às vezes os meus alunos vamos fazer um projeto de re-evangelização de todo mundo inclusive pastores missionários não importa e conversar com todas as pessoas sobre as verdades do evangelho porque quando a gente vai fazer trabalho evangelístico nas comunidades começa a conversar com os crentes a gente descobre que muitos deles não fazem nem ideia do que é salvação pela fé o que é um verdadeiro arrependimento e coisas assim muitos deles são voltados mais para as questões legalistas de uma forma e outros para questões da benção de vitória e que não existe um entendimento sobre juízo final inferno condenação e todas essas questões que são elementos fundamentais do evangelho então se nós vamos pensar sobre missionária eu creio que não importa onde nós estivermos nós temos que estar preocupados com a última tribo que precisa estar alcançada e continuar orando compartilhando pregando desafiando pessoas que possam alcançar a última tribo agora veja um desafio maior nesse momento é de alcançar a nossa própria tribo sabe nesse momento agora porque se realmente pessoas não evangelizam Charles Spurgeon disse uma vez aqueles que não evangelizam precisam ser evangelizados então nós temos um desafio missionário bem maior agora e a gente percebe à luz do que os pastores têm falado como o avanço missionário está atrelado à necessidade de avivamento porque não é possível que o genuíno evangelho o evangelho puro e simples de Cristo da necessidade de arrependimento avance sem uma ação poderosa do Espírito Santo mesmo como você bem colocou mesmo com pregadores excelentes com excelentes exposições você tem às vezes avanço e crescimento de igrejas através da teologia da prosperidade da autoajuda e isso aí não precisa de avivamento nem da ação do Espírito mas o genuíno evangelho e a genuína missão ela só avança na medida que o Espírito Santo atua com poder por isso que ao longo da história a gente percebe que os grandes momentos missionários foram também momentos de avivamento ou seja a missão está profundamente atrelada ao avivamento e hoje a gente tem um fenômeno que é uma coisa muito triste que tem acontecido porque antes você chegava numa cidade você dizia eu vou abrir essa igreja eu vou pregar o evangelho e a gente vai orar para que Deus converta vidas e pessoas tenham um encontro real com Cristo e sejam batizadas e essa igreja vai crescer mas hoje há uma mudança de filosofia as pessoas abrem igrejas como se fossem espécies de grife e a maioria dos que estão ali já são crentes então a gente percebe que é uma certa circularidade de surgimentos de igreja mas às vezes não há um real aumento de conversões o fato é que o que a gente percebe por exemplo o que você acabou de colocar a história nos mostra por exemplo entre os nossos queridos irmãos moráveis que foi a piedade a vida conversa de fato a Cristo o amor a Jesus a vida cotidiana que levou aqueles irmãos ao desprendimento de tudo aquilo que poderiam trazer uma visão que não fosse a de Jesus a sair e onde eles para onde eles foram eles tinham a vida de santidade trabalhando exercendo suas profissões mas testemunhando a Cristo eles não deixaram eles não saíram de onde estavam para viver uma vida diferente para onde foram eles apenas mudaram de localidade continuando suas vidas agora a santidade a vida com Deus a piedade fez com que outros tantos fossem alcançados com o evangelho eu acho que falta isso esse é o ponto de partida pastores nesse sentido dentro de tudo isso que vocês colocaram imaginemos esse irmão precioso que nos acompanha qual seria portanto para essa pessoa que concorda com esses argumentos que quer fazer a diferença que quer mudar sua postura qual seria portanto o próximo passo o que ele teria que fazer agora à luz do que nós estamos discutindo aqui pastor Jorge isso me faz lembrar de uma vez um pregador ele esteve lá na cidade de John Wesley que foi onde houve uma manifestação poderosa de um avivamento espiritual e ele ficou do lado do túmulo do Wesley dizendo senhor faz isso aqui faz isso em mim então eu creio que o nosso maior desafio é essa primeira conquista missionária que é o nosso próprio coração de aceitarmos o desafio de cultivar a vida espiritual a comunhão com Deus a adoração o arrependimento nos certificarmos de que já houve uma verdadeira conversão e a partir daí crescer crescer no conhecimento da palavra de Deus crescer no relacionamento com Deus e cultivar relacionamentos de discipulado com outras pessoas e caminhar juntos vendo esse crescimento e foi isso que Jesus deixou para nós desde o início então Jesus disse vão e façam discípulos o pastor Roberto estava falando então eu diria que hoje em dia Jair Merson existe muitas pessoas que se sentem sozinhas nas igrejas porque elas veem tanta coisa acontecendo e elas conseguem perceber que algo precisa mudar mas eles se sentem sozinhas e o que eu tenho dito é fortaleça a sua vida e traga pessoas para perto e caminhe juntos e com o tempo outras pessoas também vão estar interessante pastor Jorge que o próprio Wesley ele viveu exatamente isso que o senhor mencionou ele chegou aí ao campo até que no momento ele percebeu que precisava dessa transformação para a sua própria vida retorna para casa e vai viver a famosa experiência do coração aquecido segundo ele muito interessante eu acho que um outro aspecto importante é você discernir o seu chamado e isso é fruto exatamente dessa comunhão com Deus como o pastor Jorge tem colocado dessa busca pessoal de Deus agir no coração e você discernir qual o chamado de Deus para a sua vida qual a vocação que Deus lhe tem concedido para que você através disso possa desempenhar a sua missão enquanto servo de Deus no ambiente que Deus lhe colocar e aí entra essa dimensão tanto local de repente você tem uma vocação que Deus vai lhe usar poderosamente de forma na sua cidade no seu bairro ou transcultural enfim eu acho assim está mais basicamente atrelado ao quanto você ama o Senhor porque alguns fazem por exemplo enfermagem medicina mas já com a intenção de usarem do seu profissionalismo para abrir as portas para fazer Jesus conhecido existe outros tantos que estão dentro da igreja que percorrem esse mesmo caminho se profissionalizando mas olhando para si não olhando para Cristo eu acho que um problema maior é esse em que a nossa igreja está carente do conhecimento da vontade de Deus para com ela eu acho que a gente está cheio de gente da igreja mas não sabe de fato o que Jesus quer que ela faça nós estamos com igrejas cada vez mais crescendo em números mas não estão crescendo de forma qualitativa no que diz respeito ao conhecimento da sua fé a comunhão entre os irmãos a sua piedade e nós vemos igrejas e mais igrejas sendo abertas mas as pessoas sem essa responsabilidade como o irmão colocou acho que a questão é questão de chamado é questão de identificação do dom mas sobretudo é para que Deus me chamou a fazer nós fomos chamados a pertencer e ao pertencer nós nos tornamos discípulos com uma missão que é fazer discípulos se nós estivermos fazendo isso influenciando os demais a se fazerem também acredito que a igreja como o pastor Jorge tem sempre tocado nesse ponto o ponto de partida é a comunidade local para que possa olhar além fronteira eu acho que o que está faltando é isso e há um problema tão grave pastor James que quando se levanta um na comunidade local que tem essa percepção de alcance transcultural ele não tem o apoio dos demais isso porque a comunidade local não tem essa percepção de expandir a mensagem divina de fazer conhecida aos outros o evangelho da salvação porque eles não estão envolvidos nisso nem na comunidade local eles não tem priorizado isso em suas vidas quanto mais fomentar auxiliar outros que tem essa percepção senhor Roberto eu diria que nós temos a gente pode descrever isso como um problema de secularização secularização é quando vida espiritual relacionamento com Deus perspectiva e eternidade todas essas coisas são colocadas de lado e o objetivo é ganhar dinheiro crescer e tudo mais e Deus se torna a pessoa que vai nos ajudar a alcançar esses objetivos e a secularização é tão séria porque dificilmente hoje alguém acorda pensando será que eu vou para o céu ou vou para o inferno e coisas assim e nós chegamos ao momento parece que a gente volta sempre para a mesma questão isto é como é que uma pessoa pode pensar sobre obra missionária se ela entende que não tem um chamado essa é uma coisa muito forte não eu não sou vocacionado eu me lembro que uma vez eu estava conversando com duas irmãzinhas na frente do banco da igreja falando sobre evangelismo que evangelismo é uma tarefa de todos que todos nós somos chamados para compartilhar e ela disse pastor nós não temos o dom de evangelismo e aí vem essa questão que muitas pessoas isso é coisa para vocacionado e eu tenho receio de que às vezes nós mesmos ajudamos as pessoas a cultivar essa ideia o professor Weber falou nas obras conferências missionárias a gente disse olha a obra missionária é feita através uns oram outros contribuem outros vão e na verdade biblicamente todos oram todos contribuem todos vão então e eu creio que aí está o nosso desafio especialmente com pastores e líderes primeiro dessa pregação do evangelho bíblico e ajudar as pessoas a refletir se realmente já houve uma experiência verdadeira de salvação uma consciência clara da eternidade e em segundo lugar lembrar disso de que a vontade de Deus é que nós possamos viver na perspectiva da eternidade eu diria que a secularização hoje em dia é o maior problema que nós estamos enfrentando muitas pessoas já não veem mais sentido em falar sobre céu sobre inferno sobre salvação mesmo nas igrejas perfeito aproveitando a deixa o pastor Jorge participou da organização de um livro sobre vocação um livro que na verdade me ajudou bastante ainda hoje me ajuda e também só tem um material produzido dentro do BLESS que é a plataforma de streaming da consciência cristã sobre vocação na verdade esse é até o tema da série vocacionados pastor Jorge fale um pouquinho para nós acerca do livro onde o senhor teve participação e da série no BLESS para aqueles que querem aprofundar um pouquinho mais essa ideia do que é ser vocacionado então eu queria incentivar vocês a lerem esse livro sobre o chamado e a gente explora exatamente primeiro essa questão do entendimento bíblico sobre o chamado aliás essa é uma linguagem até muito mais muito mais clara muito mais direta do que o conceito de missão então é a vocação é o chamado e uma das coisas que é muito trabalhado no livro é isso Deus chamou a todos para cumprir missões específicas a pergunta não é se eu sou chamado ou não isso já é um fato isso é se eu conheço Jesus já fui chamado a pergunta é para que? qual é o meu lugar dentro do plano de Deus e para isso sim é necessário buscar intensamente a presença de Deus e também na convivência da comunidade identificar qual é esse chamado às vezes as pessoas perguntam como é que eu posso saber qual é o meu chamado e eu digo assim olha é o seguinte envolva-se com tudo que tiver na igreja e mais cedo ou mais tarde você vai perceber aquilo que você toca e vira ouro isso é quando você começa a se envolver com algo você tem um chamado realmente as pessoas são abençoadas fortalecidas a igreja dá testemunho tem pessoas que dizem assim eu não tenho nenhum trabalho com as crianças mas parece mel porque todas as crianças vêm o tempo todo considere essa possibilidade porque parece que o corpo está dizendo que você tem e a outra questão é sobrevivendo o seu chamado é isso eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo de Atos 20 e 24 em nada tem uma vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a minha carreira e o chamado que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus eu creio que Deus tem um chamado para cada um de nós o chamado do apóstolo Paulo foi muito específico para ser apóstolo mas Deus tem uma missão que cada um de nós deve cumprir que a gente possa chegar lá no final e a gente possa dizer como apóstolo Paulo eu combati o bom combate completei a carreira guardei a fé desde agora me espera a coroa da justiça que está reservada não somente a mim mas a todos quantos amam a sua vida alguém já disse se você não viver a sua missão você terá perdido a sua vida porque você está aqui para cumprir a missão não é para ganhar dinheiro não é para comprar casa não é para comprar carro ainda que todas essas coisas possam fazer parte do cumprimento da sua missão mas a missão é fazer aquilo que Deus definiu para cada um de nós é perfeito eu acho que isso precisa ser urgentemente resgatado e pensar também não só o trabalho da igreja mas a minha vocação profissional como também um espaço de testemunho de evangelização isso que o senhor está colocando o pastor Valberto também ou seja Deus me vocacionou para desempenhar aquela profissão mas eu me entender não apenas como um profissional mas como um chamado ou seja alguém que foi chamado das trevas para a luz e que agora é colocado ali não apenas nessa perspectiva material financeira mas como uma testemunha tanto no exercício profissional como também nos espaços que ele vai ter ali de testemunho e manifestar como diz o evangelho a luz do senhor a presença do senhor então você perceba a diferença em você ser atendido por um médico que ama Jesus que é nascido de Deus habitado pelo Espírito Santo é dotado de poder do Espírito para testemunhar Jesus você ser atendido por um médico que ele tem um entendimento que ele em primeiro lugar é um discípulo de Jesus está fazendo discípulos e você ser atendido por um médico que ele usa do seu profissionalismo para o seu envaidecimento então daí você vai perceber a diferença clara quando você é servido por alguém que tem um compromisso de fazer Jesus conhecido de você ser atendido por outra pessoa que usa do seu profissionalismo para ser conhecido então é isso que acontece eu acho que o que o pastor Moisés acabou de colocar nós estamos precisando é disso na igreja nós estamos precisando disso entre nossos irmãos de que haja um entendimento que foi que o termo vocação chamado é a mesma coisa que você foi chamado você foi vocacionado em termos sinônimos você foi vocacionado chamado para Deus para servir o Senhor e ele lhe dota de poder pelo Espírito Santo a você fazer ministérios específicos né é por isso que a gente pode dizer que biblicamente falando não existe trabalho secular porque quando o apóstolo Paulo diz não vos conformeis com este século é com o sistema deste mundo com a visão com os valores deste mundo e nós jamais devemos ser seculares assim então quando o apóstolo Paulo diz se quer vocês comam quer vocês bebam façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus está cumprido a sua missão inclusive o reformador Martinho Lutero disse que não há diferença eu estou até traduzindo não há diferença qualitativa entre o agricultor que está empurrando um arado e o doutor e professor na faculdade porque ambos estão cumprindo o chamado de Deus e aí está a questão porque muitas pessoas dizem domingo é o dia do Senhor agora de segunda sábado são os meus dias então e a partir daí se sentem muito bem em ganhar dinheiro comprar vender sem qualquer reflexão a respeito da vontade de Deus então isso me faz lembrar do William Wilberforce que ele foi um dos principais líderes do movimento pela abolição da escravatura no império britânico ele conversou com o pastor dele que era John Newton que escreveu Amazing Grace um hino muito conhecido Sublime Graça e ele foi falar eu estou pensando no ministério não, não Deus tem um chamado para você o chamado de William Wilberforce era ser membro do parlamento inglês para lutar pelo fim da escravidão e dessa forma ele glorificou glorificou a Deus então quando há esse tipo de perspectiva a gente percebe que missões é uma coisa muito mais ampla isso me faz lembrar que uma vez tinha um casal que tinha habilidades profissionais e foram para o interior e até a esposa disse eu tenho formação em enfermagem em letras eu acho que eu posso me envolver com isso para fazer não nós somos missionários então é uma percepção bastante distorcida porque a partir daí se nós temos essa perspectiva de que nós somos instrumentos das mãos de Deus para cumprir a missão que Deus nos deu todas as ferramentas que nós podemos usar vão ser utilizadas e o profissionalismo ele vai entrar com a porta aberta para você fazer Jesus conhecido é só citar um exemplo de Ruth Santeiro que os irmãos conhecem a experiência de Ruth Santeiro quando ele chegou havia um grupo de missionários lá e formais missionários formais e como que eles faziam missões? de maneira isolada então Ruth Santeiro usa posteriormente do seu profissionalismo para abrir portas ele usa mão do seu profissionalismo para ter acesso às pessoas e através da medicina muitos chegavam a Ruth Santeiro e ele pregava o evangelho ele fazia Jesus conhecido diferente de outros missionários formais que não tinham acesso à comunidade que não podia chegar à comunidade então você imagina um professor por exemplo na faculdade ou não ou em outra área ensinando que acesso ele tem aos seus alunos de fazer Jesus conhecido então é isso você entende o chamado como prioridade em sua vida e o profissionalismo é secular o profissionalismo é secular mas a prioridade é cumprir só uma frase depois que eu também ouvi um pouquinho mais o pastor Moisés sobre isso às vezes as pessoas perguntam para onde Deus quer que eu vá eu digo assim até uma ordem em contrário Deus quer que você fique onde você está e cumpra a sua missão com as pessoas onde Deus colocou você como relacionamento então Senhor eu estou esperando meu chamado cumpra seu chamado onde você está Deus já colocou você no campionário as pessoas já estão ali ao seu redor não eu concordo eu acho que é isso mesmo eu acho que é urgente no caso como já começou a pergunta a gente resgatar a importância da doutrina da vocação assim Deus me vocacionou para o que enquanto alguém que foi salvo pela graça transformado pelo Espírito Santo de Deus isso vai fazer toda a diferença e é isso que vai nos fazer frutificar na vida você tem indivíduos que foram poderosamente usados por Deus como missionários mas que tinham a profissão de médico mas você vê ao mesmo tempo indivíduos que abriram mão da função médica para dedicarem-se exclusivamente por exemplo a pregação um exemplo esse é o pastor Marto Lloyd-Jones ou seja ele abre mão de uma profissão de status profundamente rentável e vai pastorear numa pequena igreja no interior do país de Gales o que faz um homem fazer abrir mão disso ele era um jovem de 26 anos e abrir mão de uma carreira então o que fez ele fazer isso foi exatamente a convicção da vocação que ele teve que Deus concedeu a ele e ele viveu uma vida frutífera ele não se tornou jamais frustrado arrependido no sentido negativo da palavra então eu sempre estava até no momento que vocês falavam por exemplo na época do Enem a faculdade oferece 100 vagas por exemplo para medicina você vê 10 mil jovens naquela fila e a pergunta é será que todo esse povo é vocacionário quer entrar por essa porta por vocação e enfim eu acho que é importante essa redescoberta meus irmãos o coração de vocês está ardendo por conta dessa discussão assim como o meu vocês querem aprofundar mais o conhecimento acerca desses desdobramentos missionários uma das ferramentas que vocês podem utilizar para isso é o BLESS o BLESS é a plataforma de streaming da Consciência Cristã onde nós temos todo o conteúdo que foi produzido em todas as edições do Encontro para a Consciência Cristã desde os anos iniciais até o presente momento lá vocês encontrarão mensagens plenárias palestras oficinas debates painéis um mundo de conhecimento além de esboços de sermões livros que vocês podem ter acesso enfim muito material de qualidade inclusive nós já estamos lançando as séries que foram produzidas ao longo do Encontro para a Consciência Cristã desse ano que teve como tema Fundamentos portanto ao longo dos meses após o encontro desse ano nós lançamos o Consciência Cristã Fundamentos que são as mensagens plenares que acontecem pela manhã e à noite no tabernáculo nós lançamos o Consciência Cristã Vida Cristocêntrica uma série de mensagens na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses mas também é o Consciência Cristã Mulheres o Consciência Cristã homens tudo isso já está à disposição de vocês dentro do BLESS além de tudo mais que eu mencionei mas se vocês querem uma experiência ainda mais profunda vocês podem se tornar mantenedores da Consciência Cristã é muito simples basta que você acesse doi.vinac.org.br preenche um cadastro simples e além de ter acesso a todo o conteúdo gratuito vocês também acessarão um material que é exclusivo para mantenedores dentro desse material vocês encontrarão o curso Teologia na Prática um curso de Teologia voltado para pessoas que estão nessa demanda diária não tem tempo de frequentar um seminário presencial todos os dias todos os dias da semana dentro do Teologia na Prática essa necessidade será suprida com Teologia de Qualidade dentro das suas demandas diárias mas além do Teologia na Prática nós temos o Português com a Palavra o Inglês para a Vida todo esse material à disposição de todos vocês à distância de um cadastro portanto some conosco na promoção do Rei de Deus nos auxilie a tornar o nome do Senhor conhecido até os confins da Terra e ainda temos algumas novidades relacionadas aos novos projetos da Consciência Cristã um desses projetos é esse aqui que vocês estão participando agora o Consciência Cristã Caste desde já agradeço aos pastores que têm somado conosco mas além do Consciência Cristã Caste nós temos os Devocionais Diários todos os dias a partir das 7 horas da manhã nós temos uma mensagem de Deus ao seu coração no canal da Consciência Cristã no Youtube e também na página da Consciência Cristã no Facebook portanto todos os dias às 7 horas da manhã eu ou algum desses pastores amigos aqui e demais colaboradores da Consciência Cristã estará sendo utilizado como uma ferramenta nas mãos do Senhor para levar a mensagem do Evangelho até vocês tá bom? portanto está feito o convite todos os dias às 7 horas da manhã devocional diário no canal da Consciência Cristã no Youtube aproveitando o ensejo se você ainda não curtiu o nosso episódio de hoje do Consciência Cristã Querte aperta esse botão meu irmão se inscreve aí no canal nos ajuda a difundir o Reino de Deus amém? pois bem pastor Moisés Barros pastor Jorge Noda mencionou a pregação do falso Evangelho como espécie de obstáculo para a expansão do Reino de Deus e para o fomento dessa visão missionária mas além da pregação do falso Evangelho o irmão vê algum outro desafio no que diz respeito o cumprimento da missão nos dias atuais? eu penso que o elemento também citado pelo pastor o secularismo eu acho que isso tem levado-nos a perder o foco da urgência da missão a preocupação meramente com questões relacionadas ao aqui e agora questões materiais então a igreja acaba deixando de cumprir a sua missão a partir dessa visão que deveria se opor a esse movimento que está no mundo e ela acaba indo na mesma não contra a maré mas na correnteza de valores que dizem respeito ao mundo que se opõe a palavra de Deus ao Evangelho aos valores do Reino de Deus e isso é lamentável porque você vê um crescimento numérico significativo mas uma ausência de testemunho de transformação de manifestação da luz do Senhor de valores do Reino então é uma igreja que se imundaniza é uma igreja que que não não faz a diferença e portanto é uma igreja que perde a missão e que não inspira e que não vocaciona então penso que essas questões estão entrelaçadas o púlpito a doutrina a vida os valores que a igreja tem buscado é e às vezes movimentos que tem crescido e que exatamente crescem e que crescem por causa dessa proposta de que está oferecendo aquilo que os ouvidos os ouvidos estão comichando para ouvir aquilo que o ego deseja alimentar então isso acaba nos impedindo de cumprir a missão e nós somos chamados pela palavra de Deus ao arrependimento à oração somos chamados ao retorno às escrituras e e a suplicarmos mais uma vez eu falo sobre essa questão a suplicarmos ao Deus dos céus que nos visite com um genuíno avivamento espiritual porque quando essa ação soberana de Deus que move os corações e que nos leva ao quebrantamento ao arrependimento a percepção do que realmente é importante o que é mais importante então a gente precisa orar para que Deus nos promova o genuíno avivamento e que desemboque em quebrantamento em arrependimento e em missão em conformidade com a palavra de Deus não a meros empreendimentos empresariais que muitas vezes o que está sendo chamado de missões tem mais a ver com essa perspectiva muito também empresarial enfim Perfeito Pastor Valberto Sertão Amazônia Oceania Janela 10x40 Boa parte dos povos não alcançados se encontram nas regiões mais difíceis de serem alcançadas nos dias atuais mais inóspitas por assim dizer mais fechadas ao evangelho como a igreja pode atuar de modo a vencer todas essas barreiras porque são inúmeras governamentais políticas enfim bélicas como nós podemos sendo a geração que tem essa responsabilidade porque estamos sobre a face da terra para expandir esse reino vencer tudo isso que leva o evangelho a essas pessoas que precisam ouvir a maior parte delas pela primeira vez de uma maneira genuína é eu acredito que tudo parte daquilo que nós estamos discutindo uma igreja convertida a Cristo e serva é a igreja habilitada para sair então a base de nossa discussão que tem girado em torno disso é o que vai fazer o fator diferença eu acredito no remanescente como sempre existiu desde os tempos mais primórdios sempre houve um remanescente eu não acredito que esses países que compõem a janela de ferro o cinturão de ferro eu acredito que Deus tem levantado pessoas específicas para testemunhar o seu poder nesses lugares e de repente a gente descobre tem a grata notícia a informação preciosa de que ali havia um remanescente que estava fazendo conhecido o nome do Senhor nós sabemos que existem países de maior resistência no ranking como Coreia do Norte entre outros e nós não temos ideia de quantas pessoas Deus tem levantado ali dentro para testemunhar o seu poder e propagando a sua mensagem como assim aconteceu na China que de repente as igrejas subterrâneas apareceram e se tornaram conhecidas de pessoas que se via o Senhor ou aqueles países mais fechados ao Norte da África em que Deus tem levantado pessoas que tem feito ali a sua obra eu acredito que como nós devemos avançar para que esse número cresça no que diz respeito ao alcance é uma igreja convertida uma igreja serva é a base daquilo que a gente tem discutido eu acho que assim o ponto de partida está na vida do próprio líder se o líder ele não traz essa consciência missionária à igreja e não ora a Deus em favor disso vai ser um processo de maior dificuldade então quantos pastores na verdade nós podemos identificar que tem essa vida que tem esse propósito de trazer a consciência missionária à sua igreja numa perspectiva bíblica eminentemente bíblica e tem orado com a sua comunidade para que Deus use aquele rebanho da forma como Deus queira usar e que possa dali sair outras pessoas dando testemunho primeiro em sua Jerusalém dando primeiro testemunho à sua comunidade na vida no ambiente que vive para assim poder transpor os limites culturais eu acho que a responsabilidade primária são dos líderes dos pastores se nós formos conversar e fazer uma estatística e fazer uma enquete ou levantar uma estatística de quantos nossos pastores que nós nos relacionamos se você perguntar meu irmão você tem levado a igreja a consciência missionária da missão que a igreja precisa ter primeiro de testemunhar a Cristo onde elas estão onde a igreja está para que assim possa Deus levar outros para tantos lugares que ele queira você tem orado diariamente por isso são pouquíssimos os pastores que irão dar testemunho nesse sentido dizer sim eu tenho orado para que Deus use essa igreja no local em que ela está e possa usar tantos outros para alcançar esses desafios mais externos a gente tem discutido isso desde o início que o problema está onde na conversão da própria igreja no entendimento da própria igreja e de sua missão infelizmente o secularismo de fato tem sido o maior entrave para que a igreja não apenas conheça a sua identidade enquanto cristã mas também faça a obra de Cristo então eu vejo que isso é o principal problema eu vou dizer pastor na verdade são poucos os pastores que até oram por esses desafios se você falar janela 1040 se você falar cinturão de ferro muitos pastores vão dizer o que você está falando quais os países que compõem isso eles não vão entender verdade pastor Jorge o que o senhor acha quando o pastor Roberto está falando sobre esse problema que nós vemos hoje de muitos líderes que realmente tem tem buscado mais eu creio que é uma questão aí ministerial o entendimento do que é a vocação o que é o que significa ser pastor e às vezes é basicamente cuidar de uma comunidade às vezes até mais uma perspectiva administrativa do que propriamente um líder que vai equipar os santos para o desempenho do seu serviço e esse tipo de problema daí só vai ser resolvido exatamente quando os líderes que estão à frente da igreja assumam essa esse chamado essa vocação e daí eu vejo como importante que a igreja como corpo de Cristo possa criar contextos onde essa visão seja proclamada onde isso seja incentivado sabe eu creio que é muito importante cultivar relacionamentos de liderança para que os pastores eles tenham oportunidade de sair daquela esfera do seu ministério pessoal e ver coisas mais amplas deixa eu só compartilhar isso há anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de liderança no Instituto Haggai e para mim isso foi muito especial eu já era pastor há muitos anos eu agradeço a Deus a igreja onde estava investiu em mim para que eu pudesse ir para o Havaí para fazer passar duas semanas lá no treinamento de liderança aí eu pensava vou fazer turismo lá e eles eu até eu acho que eu dancei um pouquinho de urna essas coisas assim mas na verdade para mim o que foi mais importante foi perceber aquilo que Deus está fazendo no mundo sabe que existem muitos lugares onde eles lidam com visão missionária que estão treinando pessoas que vidas estão sendo alcançadas e eu creio que é muito importante a gente cultivar essa consciência de que nós fazemos parte de algo muito maior não é? e que nós não podemos ficar olhando somente para a nossa pequena comunidade mas lembrar que nós estamos nós fazemos parte dessa realidade do cumprimento da grande comissão em todas as nações pensando sobre essa questão de alcançar pessoas eu acho que é muito importante que as igrejas deem aos seus membros a oportunidade de ter experiência missionária então veja por exemplo hoje igrejas fazem viagens missionárias e ali existe despertamento de vocações então é muito interessante sabe de mobilizar uma igreja entrar no ônibus ir para uma cidade ir lá pregar o evangelho e quem sabe até em outros momentos de uma experiência transcultural sabe de ir para um outro contexto uma outra língua outra cultura e quem sabe aí nós vamos ver o despertamento de mais pessoas a terceira questão que passou Moisés estava mencionando aqui é a obra missionária realmente ela tem avançado através de grandes avivamentos espirituais e hoje em dia quase nós não falamos sobre isso nós temos dois problemas aqui um deles é a intelectualização da fé hoje nós temos muitas pessoas que estão interessadas no componente teórico conceitual da fé e não propriamente a experiência do poder de Deus a experiência espiritual e por outro lado nós temos muitos grupos que buscam um tipo de misticismo vazio sem qualquer conteúdo bíblico e grandes aviamentos espirituais acontecem naquilo que se chamou inclusive na vida do pastor Lloyd-Jones de lógica em fogo isso é a verdade de Deus pelo poder do Espírito Santo sendo proclamada e eu creio sim que é muito importante em nossas comunidades de nós contarmos para as pessoas os grandes feitos do Senhor você sabia que já aconteceu uma grande reforma protestante você sabia que já houve um grande movimento missionário você sabia que em diversas nações do mundo Deus derramou o seu Espírito de uma forma extraordinária e que vidas foram convertidas aos milhões você sabia que nesse mesmo momento hoje em dia em diversas partes do mundo Deus está fazendo uma obra especial eu fiquei muito feliz em saber que lá em Israel tem aumentado o número de convertidos entre judeus existe inclusive uma missão chamada One for Israel que eles estão usando a tecnologia YouTube e tudo mais e muitos judeus estão ouvindo pessoal alguns vão para a rua perguntar para os judeus sobre Isaías 53 quem é esse aqui Isaías 53 a gente tem notícias de que na Europa em muitos lugares está começando a haver uma renovação de pessoas que estão pregando o evangelho depois de tanto tempo de secularização então quando isso acontece daí nós percebemos nós participamos de algo maior Jesus disse edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela por isso que eu acho interessante isso que nós estamos conversando aqui muito bom é interessante nós temos conteúdos como podcast é interessante o encontro para a consciência cristã de reunir líderes das mais diversas nações criar esses relacionamentos no nível mais amplo possível e saber aquilo que Deus está fazendo inclusive aqui eu creio que nós podemos pensar em fazer um podcast também com líderes em outros lugares a gente faz uma ligação e vamos conversar com eles aquilo que Deus está fazendo então a partir daí a gente percebe que aquele evangelismo que a gente faz no nosso vizinho ali perto de casa faz parte da grande comissão faz parte de uma obra grandiosa que Deus está fazendo e o preocupante é que se dados estatísticos apontam que o crescimento da igreja é muito pequeno e daí você analisando o crescimento ainda que muito pequeno da igreja você vai ver que menos ainda é que são discípulos então você vai ver que a igreja está crescendo no mundo 12% mas desses 12% quais de fato são discípulos de Jesus Cristo será que nós estamos cumprindo realmente a grande comissão a missão de fazer discípulos das nações porque não é você tornar pessoas convertidas a uma religião sair de uma religião para outra mas é se tornar discípulos de Jesus esse aqui é o problema ainda que tem que enfrentar e parece que a gente precisa voltar as perguntas básicas o que é a igreja o que é um cristão o que é o evangelho então a gente precisa pelo pastor Moisés qual a importância dos seminários de teologia dentro dessa nossa discussão aqui eu creio que os seminários eles são ferramentas importantes para a a formação daqueles que se sentem vocacionados para o desempenho da de uma obra específica de de pregação de pastoreio é uma missão transcultural eu penso que eu entendo que a igreja ela precisa também exercer o seu papel de discipuladora de formadora de doutrinadora de formadora teológica eu penso que o seminário é um chamado assim eu tenho essa essa visão eu penso que o seminário seria um espaço não quero analitizar mas eu penso que o seminário deveria ser um espaço para pessoas que precisariam de uma formação mais específica no sentido de que elas precisam de ferramentas específicas para desempenhar uma vocação específica e o seminário teria essa complementação porque eu penso que a igreja também não pode terceirizar a sua responsabilidade no preparo teológico no preparo bíblico doutrinário que a igreja tem esse chamado também isso é uma questão a segunda coisa é importante que os seminários eles mantêm os seus fundamentos evangélicos bíblicos porque às vezes tem seminários que podem em vez de ajudar vai estragar o aluno porque ele pode ir para ali com muito fervor evangelístico missionário e aquele seminário por causa dos conceitos e da perspectiva teológico liberal que ele desenvolve ele vai servir como um jogar um balde de água fria naquela vocação então o seminário pode ser uma bênção e deve ser uma bênção como instrumento de auxílio na igreja na formação desse vocacionado porque quem reconhece a vocação é a igreja quem envia é a igreja e o seminário seria esse auxílio que vai ajudar o vocacionado ao preparo mas por outro lado a igreja precisa estar muito atenta eu penso que a igreja precisa estar muito atenta a visão do seminário a teologia do seminário os valores que aquele seminário afirma levanta para que aquela vocação seja potencializada em harmonia com a igreja até porque pastor Moisés o aluno ele vai naturalmente replicar aquilo que ele aprendeu quando estava em sala de aula portanto se ele for moldado digamos de uma maneira devida no que diz respeito essa visão missionária mais ampla que nós estamos discutindo aqui ele terá obviamente melhores condições de contribuir com aquilo que nós estamos almejando aqui que é um despertamento espiritual através de um avivamento uma melhor acuidade missionária para com a igreja enquanto corpo de Cristo perfeito aquilo que o pastor Jorge Noda falou daqui dos extremos ou seja há cristãos há igrejas e há também seminários essa questão muito da teoria como diria Marta Lloyd-Jones de uma ortodoxia fria morta mas às vezes aqueles em nome de um poder abrem mão esvaziam mais uma vez citando Marta Lloyd-Jones ele diz o diabo está nos extremos então a gente tem que ter muito cuidado com isso tem uma coisa interessante aqui e agora pensando de uma forma mais ampla veja bem por causa da tecnologia hoje surgiu um ambiente de aprendizagem que é muito mais amplo muito mais complexo e muito mais desafiador porque antigamente a gente podia escolher um candidato e enviar ele para um seminário para ele passar quatro ou cinco anos ali se preparando para o ministério hoje em dia você tem acesso a informação de todas as maneiras possíveis então hoje em dia você tem cursos que você vê no seminário estão disponíveis na internet você tem bibliotecas digitais hoje em dia era um sonho que eu queria na minha época de ter acesso a tanta literatura existe por exemplo um site chamado Archive que basicamente a maior parte dos títulos de domínio público nas mais diversas línguas estão disponíveis além disso agora transformaram também numa biblioteca você pode tomar emprestado livro digital que estão ainda com direitos autorais então é por isso que hoje eu estava vendo assim que a aprendizagem ela é muito mais desafiadora porque é como se fosse um universo de aprendizagem já não é mais uma coisa pontual de um instituto bíblico de um seminário e hoje nós temos à disposição tantas coisas e nós temos a gente se perguntar como é que isso pode ser aproveitado da melhor forma eu até queria compartilhar algo eu estou fazendo uma pesquisa sobre igrejas como organizações que aprendem e uma coisa que eu tenho observado é que nós estamos bem atrás daquilo que já estava acontecendo hoje nas grandes organizações que ao invés de ter uma aprendizagem como um processo dentro de um de um tempo e de um de um conteúdo a aprendizagem acontece como uma forma de existir uma forma de viver em todas as suas dimensões então por exemplo numa igreja local é possível criar uma cultura de aprendizagem onde todos estejam envolvidos onde todos saibam qual é a sua vocação quais são as suas necessidades da importância da igreja e essa necessidade ela seja suprida e o que eu tenho falado assim a tecnologia ela é muito importante mas ela não é totalmente suficiente o apóstolo Paulo por exemplo escreveu cartas como a carta aos romanos mas eles eu quero estar com vocês para compartilhar algum da um espiritual então não há como existem dimensões da vida cristã que não podem acontecer no mundo digital mas ainda assim o mundo digital pode ser uma poderosa ferramenta como as cartas do apóstolo Paulo para o crescimento e a partir daí eu estou vendo que nós temos um desafio maior é de fazer essa leitura para ver como líderes cristãos membros podem ser treinados dentro desse novo universo e nós estamos chegando agora ao momento de ter avatares eu não vou discutir isso daqui a gente discutiu discutimos em outro momento mas por isso que eu creio que isso precisa ser discutido como é que nós vamos lidar com essa nova realidade como é que nós vamos lidar com a educação teológica nesse novo contexto porque antigamente o professor ele era o detentor do conhecimento ele conhecia mais para passar esse conhecimento para os outros hoje em dia o professor é muito mais uma espécie de ajudador de mentor que ajuda a saber onde estão as fontes e a cultivar uma análise crítica e cultivar esse senso crítico dentro de uma comunhão de pessoas então eu só estou tocando na pontinha de algo que está acontecendo de uma forma muito mais ampla como é que nós vamos fazer por exemplo eu creio que numa educação teológica a gente deveria estudar algumas séries que são assistidas por todo mundo para discutir aspectos filosóficos aspectos de liderança aspectos relacionais muitas outras coisas que estão aí na cultura das pessoas a sensação que muitas pessoas têm é que às vezes as igrejas estão defasadas em relação a tudo aquilo que está acontecendo então eu só estou tocando nisso assim isso é uma coisa muito mais ampla eu sou professor de seminário teológico há muitos anos o que eu tenho observado é que nós corremos o risco de ficarmos dentro de uma estrutura bastante rígida sem perceber as oportunidades que existem eu tenho descoberto que a maior parte dos nossos alunos hoje em dia já não pensam mais em ministério de tempo integral elas querem conhecer um pouco mais da bíblia e são capazes de pagar por isso e são capazes de comprometer a sua semana inteira para conhecer não porque queiram ser pastores ou missionários isso é um fenômeno interessante então como é que essa necessidade pode ser suprida de outras maneiras talvez até muito mais eficientes pastor o senhor acha que isso é uma deficiência da igreja porque não seria responsável da igreja em relação agora pense nisso por exemplo um pastor um pastor ele não tem todo o conhecimento para equipar os santos para o desempenho do seu serviço mas se há uma questão de um compartilhar de muitas pessoas então ele pode ter o melhor do que existe para fortalecer os seus irmãos eu sei que isso cria uma preocupação porque antigamente o pastor era a última voz e a primeira a primeira e a última voz no púlpito gente essa é a nossa doutrina e vocês vão aceitar isso hoje em dia você não pode mais fazer isso porque você fala uma coisa aqui a pessoa já pega o celular para ver o que o outro pregador já disse qual é a outra obra que foi escrita e analisar se realmente hoje em dia nós temos pessoas que dizem assim vamos ver o que o doutor disse vocês entendem o que eu quero dizer então como é que nós lidamos com isso por isso que o papel do pastor é muito mais desafiador então daí a necessidade vou usar uma palavra um pouquinho mais técnica aqui de um pensamento estratégico mais amplo de ampliar os horizontes para ver como é que nós vamos lidar com essa nova realidade uma coisa que para mim já fica muito claro é que a obra missionária hoje já não é nem tanto uma questão de fronteiras porque hoje eu posso evangelizar um muçulmano se eu quiser recentemente eu estava iniciando um curso de liderança capacitadora para dois alunos de Moçambique eu disse gente eu nunca fui para Moçambique eu estou querendo ir mas o fato de eu poder contribuir com aquilo e ao mesmo tempo aprender deles porque sabe eu percebi que os referenciais que eles têm são muito diferentes daquilo que nós temos hoje e quando você cria esse tipo de interação você cria um conteúdo de aprendizagem dinâmico onde a aprendizagem sempre está acontecendo onde sempre nós estamos aperfeiçoando o perigo do relativismo daí a importância de nós nos mantermos firmes na autoridade da palavra de Deus gente, esse é um assunto que gera muitas questões falando sobre a importância dos seminários dos centros preparatórios que o pastor já nos abordou em pergunta você imagina há 80, 90, 100 anos atrás os missionários que avançavam as fronteiras transculturais para fazer missões como que eles enfrentavam os desafios que não tinham essa oportunidade de serem treinados previamente a serem enviados então hoje nós temos essa facilidade maravilhosa como aqui está sendo discutido você antes de ir ao campo você já passa pelo processo linguístico você já aprende a nova língua você já é preparado no que diz respeito a natureza cultural do povo alvo então você já tem ideia mais ou menos não obstante você vai enfrentar o choque cultural mas você é previamente alertado é previamente preparado eu acho que é fantástico essa porta que Deus abre hoje esses muitos seminários que estão surgindo é claro que nós vemos as disputas denominacionais e muitos abrem seminários mas por conveniência denominacional porque querem permanecer focados na doutrina de sua denominação para que seus fiéis não percam a referência doutrinária daquilo que eles entendem mas a despeito de tudo isso assim eu vejo que os seminários tem sido esse suporte maravilhoso preparatório de pessoas discípulos de Jesus que estão avançando transpondo os limites culturais eu acho assim que se houvesse esse melhor entendimento em que pudesse convergir para um preparo é óbvio que a gente não vai conseguir isso por causa das diferenças denominacionais mas se pudesse focar realmente um ponto de preparação e pudesse realmente focar biblicamente ter esse preparo mais bíblico mais centrado se dessem as mãos e unissem aí seria uma maravilha mas infelizmente a gente vai ver muitos seminários mais preocupados em firmar sua base doutrinária para que os seus membros não saiam do entendimento de suas doutrinas do que propriamente na missão na obra no reino infelizmente então por isso nós vamos encontrar essa divergência de pessoas em pensamentos perfeito mudando só um pouquinho aqui o foco da nossa discussão para tocar num aspecto que tem sido muito discutido nos dias atuais eu gostaria de indagar a princípio o pastor Jorge depois os pastores ficaram à vontade para também fazerem as suas devidas colocações pensando hoje missão ação social o que é ação social o que é missão a tendo vai missão a tendo vai ação social pastor Jorge discorra um pouco para nós acerca dessa problemática eu estava até antes da gente começar a gravar aqui conversando sobre essa questão com os pastores eu tenho uma preocupação é que hoje em dia muitos centros acadêmicos que treinam missiólogos estão começando a usar a linguagem de que a gente já não pode mais pregar o evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento porque isso seria um ato de opressão de imperialismo de colonialismo e que na verdade o que nós devemos fazer é fundar hospitais escolas ajudar a plantar a criar e que desta forma nós estamos demonstrando o testemunho de Deus o amor de Deus e tudo mais essa perspectiva bem liberal que nós temos hoje nos anos 60 até mesmo a defesa de revolução armada para tirar do poder governos e coisas assim então é uma pena que hoje há tantas pessoas que demonstram uma preocupação genuína pela questão social mas às vezes com uma teologia extremamente problemática eu creio que do próprio caráter de Deus Deus é misericordioso Ele é compassivo Ele ama as pessoas basta a gente ler a Bíblia Ele faz chover sobre justos e injustos Ele faz provisão para as necessidades a lei de Moisés deixou bem claro as instruções de como lidar com as pessoas não somente Israel mas outras nações também com compaixão e misericórdia Deus claramente diz de que nós devemos lutar para que pessoas não sejam exploradas oprimidas desrespeitadas isso é um ensino claro das escrituras o modelo de Jesus é um modelo de compaixão e misericórdia a igreja como ela existiu era uma igreja onde se via de forma manifesta a realidade do amor e da compaixão então existe uma abundância de conteúdo bíblico para nos nortear em relação a isso agora eu diria que o problema é quando a gente fala sobre ação social hoje em dia essa palavra social ela tem uma conotação ideológica muito forte e que acaba nos distanciando daquilo que é a identidade e a missão da igreja o apóstolo Paulo diz faça o bem a todos especialmente aos da família e da fé então se alguma coisa precisa acontecer em primeiro lugar que seja na comunidade local porque o que eu tenho observado é que as vezes as pessoas fazem discursos imensos sobre muitos outros desafios mas e a comunidade local quais são as necessidades que estão ali e depois em relação às outras necessidades eu não vejo nas escrituras esse tipo de reinado de Deus aqui na terra onde a gente vai estabelecer uma utopia de uma sociedade justa e coisas desse tipo assim mas vejo sim uma igreja que vai estar presente que vai ser sal da terra e luz do mundo e vai dar testemunho de que uma parcela significativa daquilo que significa reino de Deus já chegou na vida das pessoas através de corações transformados e que nós estamos antecipando o dia em que nós vamos ver o estabelecimento do reinado de Deus de forma absoluta completa total enquanto isso nós temos um chamado sim como igreja de refletir o caráter de Deus nas mais diversas dimensões mas com todo cuidado para nós não substituirmos isso substituirmos a pregação do evangelho com mera ação social e hoje em dia a gente vê pessoas dizendo assim a gente não pode fazer ação social para evangelizar não temos fazer ação social porque é ação social mas eu fico pensando para que fazer essa distinção porque queira ou não queira se nós vamos demonstrar compaixão, misericórdia e amor pelas pessoas o nosso maior interesse é que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e coloquem a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador para que elas possam ter a vida eterna Jesus disse que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma então por isso que nós estamos vivendo um momento muito delicado em relação a isso mas eu diria assim sabe que existem muitas oportunidades de demonstrar o caráter de Deus no contexto da igreja local em primeiro lugar quanto a questão mais ampla do envolvimento o engajamento da igreja em aspectos mais amplos da justiça social a gente deve ter muito mais calma com muito mais discernimento aí está uma área muito, muito perigosa algumas pessoas hoje em dia estão dizendo que o cristão tem que participar comparativamente mas em que termos eu tenho receio de que às vezes por causa disso cristãos estão sacrificando convicções valores que são bíblicos por ideologias humanas e isso é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado mas hoje em dia a gente já vê eu fiquei impressionado só para concluir essa parte eu estou falando bastante aqui lá no Espírito Santo existe um trabalho de uma igreja que resgata moradores de rua e é algo muito especial a gente vê a igreja indo para a rua trazendo pessoas e sabe antigamente se chamava do exército da alvação sopa, sabão e salvação os três exércitos o fato é que essas pessoas depois elas ouvem o evangelho elas se convertem elas são reinseridas na sociedade agora como servos de Deus que pensam e que isso pode ser feito em muitas outras áreas eu estive visitando agora um trabalho de recuperação de dependentes químicos lá perto de uma pessoa fantástico pessoas que eram dependentes foram lá foram libertas foram salvas foram reinseridas nas sociedades estão trabalhando estão servindo o Senhor na igreja benção então pense nas muitas outras oportunidades que existem também dessa perspectiva há uma tendência às vezes de se criar uma dicotomia entre pregar e amar né tipo assim a igreja prega e não ama como se a pregação não fosse um dos importantes atos de amor né porque se a igreja está fielmente pregando o evangelho que salva indivíduos né que reconcilia as pessoas com o céu isso seria o ato primordial de amor né mas isso acontece exatamente por causa da relativização da importância do evangelho dos temas como o pastor já colocou em relação ao céu ao inferno a perdição eterna então quando você começa a desacreditar dessas temáticas você já não acha que pregar sobre isso é um ato de amor e livrar as pessoas disso através de Cristo não seria um ato de amor tanto quanto por exemplo entregar um um sopão ou dar uma cesta base então há essa questão também o problema está nos extremos né isso que nós temos discutido o problema está nos extremos se você olha só a necessidade física social da pessoa e negligencia a maior necessidade que é espiritual de eternidade com Deus e por outro lado se você só ver a necessidade espiritual e dispensa também a necessidade social então esse é o extremo que está o problema porque Jesus disse os pobres vocês terão sempre com vocês a eles vocês acudir então uma vida transformada por Deus uma vida habitada pelo Espírito Santo capacitada pelo Espírito a ser testemunha de Cristo ela vai acudir as pessoas em suas necessidades tendo como foco principal a vida espiritual é sim eu penso que há um senso de prioridade né em relação a reconciliação do homem com Deus que essa é a grande discussão o que vem primeiro seria reconciliar o homem com Deus ou as questões de ordem social assim eu penso que há uma uma há uma ênfase na prioridade da da evangelização da pregação da necessidade que o homem tem de reconciliar com Deus mas apesar disso ser prioridade as questões relacionadas a misericórdia a compaixão né elas devem acompanhar como aquilo que adorna essa essa mensagem de misericórdia eu diria até que hoje em dia quando a gente pensa sobre a ação social vem a questão do sopão né eu digo gente e eu diria assim gente sabe eu já tive outras vezes porque eu já tive essas experiências e depois de tudo de descobrir que hoje em dia em muitas comunidades não é por aí você entende porque você traz um sopão lá o pessoal vai lá e pronto não é eu já estive já esteve com a igreja lá no lixão da cidade e é interessante você conhecer aquela realidade não é mas depois de tudo quando a gente pensa sobre fazer o bem não é é fazer o bem em todas as suas dimensões então por exemplo hoje eu creio que se a igreja ela deseja ser um instrumento de bem nas pessoas equipar pessoas para serem inseridas no mercado do trabalho isso é um grande bem você entende fundar escolas com uma filosofia cristã e ajudar as crianças a ter uma filosofia cristã isso é uma benção o ministério que existe com dependentes químicos Johnny Erickson tem um ministério global de recuperação de dependentes químicos de deficientes físicos fantástico então por isso que eu fico pensando quando se fala sobre obra social a gente pensa mais na questão como é que a gente chama assistência assistencialista não é mas se a gente for pensar em fazer o bem isso amplia muito as oportunidades isso faz lembrar que uma vez tive uma irmãzinha na igreja que ela morava de uma forma bastante precária sabe a casinha dela assim muito simplesinha e tudo mais as irmãs foram lá e diziam por que a gente não pode ajudar para ela ter um lugar melhor para morar o pessoal que tinha material de construção o pessoal que era pedreiro o pessoal que eles foram lá e entregaram para a irmã uma casa reformada mais confortável e tudo mais percebe quer dizer a partir daí coisas concretas elas são realizadas e sem sacrificar essa questão principal que é a proclamação do evangelho é por isso que nós temos um perigo aqui é que algumas pessoas estão dizendo que não vamos mais falar sobre o inferno já vi um pregador dessa linha da missão integral e fique bem claro há pessoas da linha da missão integral que são muito crentes muito firmes na palavra de Deus mas há outros que estão abrindo mão do evangelho um desses pregadores diz que o inferno era um lixão que tinha lá perto de Jerusalém eu diria se Jesus pode até ter usado aquilo como ilustração o vale do Inô o Guena mas Jesus estava falando sobre uma coisa muito mais séria a realidade da eternidade então dito isso se eu estava pensando onde nós estamos existem muitas oportunidades de fazer o bem e através disso refletiram a realidade da transformação do evangelho e as pessoas vão olhar e vão dizer como eles se amam como eles ajudam uma coisa que chama atenção historicamente é que nos dois mil anos de cristianismo essa dimensão que a gente chama de social sempre esteve presente eu acho que é um fenômeno muito recente esse de igrejas se tornarem igrejas consumistas pensando somente nelas é uma coisa muito recente através da história hospitais escolas assistência profissionalização o movimento abolicionista lá em Genebra na Suíça no século XVI era uma cidade onde todas as dimensões eram contempladas não havia pobres em Genebra leis trabalhistas então daí nessa perspectiva não significa ou uma coisa ou outra mas é o evangelho que transforma todas as dimensões da nossa vida perfeito meus irmãos colegas pastores a conversa está maravilhosa se eu continuasse aqui motivando vocês a conversar nós passaríamos horas a fio mas nós caminhamos nesse momento para o final estou muito feliz muito grato a Deus pela oportunidade de ter conversado com vocês ao longo desses minutos preciosos gostaria de sobretudo agradecer a vocês que nos acompanharam gostaria também de motivar vocês a nos abençoar enquanto mantenedores do encontro para a consciência cristã porque a princípio Deus em sua graça e misericórdia tem nos mantido e fortalecido mas Deus tem se utilizar de vocês como ferramentas para tanto nós gostaríamos muito de motivar vocês a se tornarem mantenedores do encontro para a consciência cristã porque além de ajudarem na promoção desse evento que tem abençoado milhares de pessoas todos os anos nós também temos reunido condições de produzir materiais como esse o Consciência Cristã Cast Devocional Diário e implementar alguns outros projetos que tem contribuído somado forças para a expansão do Reino de Deus o processo é muito simples basta que você acesse doi.vinac.org.br preenche um cadastro e dessa maneira você vai estar nos auxiliando a disseminar conteúdo cristão de qualidade para a maior glória de Deus amém? Pois bem pastores Moisés Barros Roberto Cruz Jorge Noda eu gostaria de uma palavra de agradecimento de vocês começando com meu amigo pastor Moisés Barros uma grande alegria estar participando do podcast e foi para mim uma grande honra estar ao lado dos pastores que muito nos ensinou através desse grande desafio que é a missão uma alegria muito bom Glória a Deus professor Valberto Cruz que bom poder investir esse tempo hoje à tarde aprendendo com os irmãos revendo conceitos que nós precisamos colocar em prática urgentemente e como pastores aqui todos somos pastores temos nossas comunidades é priorizar esses conceitos quais nós defendemos aqui hoje à tarde pois bem pastor Jorge estou pensando que depois de tudo foi uma conversa aqui entre amigos e a gente quer compartilhar com outras pessoas para que elas também possam ouvir aquilo que nós conversamos e algo tão especial de nós podermos nos encorajar uns aos outros pensando os imensos desafios que nós temos e a nossa oração é que isso possa ser útil também para aqueles que vão assistir e uma coisa que eu gostaria já de dizer para aqueles que estão nos acompanhando mandem sua mensagem comente faça suas perguntas dê sugestões de temas que você gostaria que nós estivéssemos tratando aqui no podcast da consciência cristã acesse o Bles eu estava pensando como é que pode você tem de forma gratuita o acesso a um acervo de mensagens pregações cursos estudos das mais diversas áreas com alguns dos maiores pregadores e mestres do país e fora do país e tudo isso de graça eu não sei onde é que você vai encontrar isso e além disso o pastor Jarmes estava falando sobre essa questão de participar de algo significativo eu estava pensando assim por exemplo com 30 reais o que é que a gente faz com 30 reais hoje em dia parece que pede ser um pouquinho mais caro muito mais caro aí você você tem a oportunidade uma vez por mês de contribuir com o valor de 30 reais saber que isso está alcançando muitas vidas líderes pessoas não somente aqui no país mas fora do país eu creio que isso é uma grande oportunidade na nossa oração que Deus também continue usando a sua vida para apoiar esse trabalho fantástico glória a Deus então mais uma vez muito obrigado interajam conosco coloquem aí as dicas do que vocês gostariam de ter aqui nosso podcast compartilhem esse conteúdo assinem acionem o sininho das notificações se inscrevam no canal aqueles que porventura ainda não são inscritos e nós encontramos aqui uma próxima oportunidade se Deus assim permitir forte abraço Deus abençoe até mais as notificações e as notificações